A Assembleia Geral da ONU aprovou nesta terça-feira, por uma grande maioria, uma resolução não vinculativa que pede um cessar-fogo humanitário imediato em Gaza, uma convocação que até agora não foi feita pelo Conselho de Segurança da entidade. Dos 193 países membros da ONU, 153 votaram a favor da resolução, ultrapassando cerca de 140 que frequentemente apoiam textos semelhantes, condenando a invasão russa da Ucrânia. Dez nações, incluindo os Estados Unidos e Israel, votaram contra e 23 se abstiveram.